Meu querido povo do Amazonas, em decorrência da gravidade de tudo o que tem acontecido no nosso Estado, em decorrência do coronavírus, eu hoje decidi encaminhar uma carta ao governador do Estado Wilson Lima e ao presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, e quero dividir o conteúdo dessa carta com todos vocês. Diz a carta. Caro governador do Estado Wilson Lima, caro presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, Em 2016, marchamos juntos na campanha para a Prefeitura de Manaus. Naquele ano, sonhamos construir uma alternativa de governo, vislumbrando oferecer o que chamávamos de uma mudança transformadora. Com esperança, nos entregamos a esse propósito e, durante toda a nossa bela caminhada, vimos a verdadeira alegria refletida nos olhos da nossa gente. Somos resultado de nossas decisões, de nossas escolhas. E isso é tão verdadeiro que, no ano seguinte, decidimos seguir por trajetórias diferentes. Certamente, com igual vontade de servir ao nosso Estado, nossa cidade e o nosso povo. Hoje, você, Wilson Lima, é governador do Amazonas. Você, Josué Neto, é o presidente da Assembleia Legislativa. E eu sou deputado federal. Cada um nutrindo suas convicções e posturas, diferenças e opiniões. O que é absolutamente normal e até saudável. Sim, a política nos permite essas divergências. Em tempos e condições normais, assim seguiríamos. O fato é que não estamos vivendo tempos normais. Estamos vivendo num tempo em que o Amazonas registra quase 400 mortos por Covid-19. Corpos são enterrados em valas coletivas. Pessoas sufocam em sua casa por falta de leito nos hospitais. Profissionais de saúde são contaminados por falta de EPIs. E as imagens de desespero de familiares e pacientes em frente às unidades de saúde são cada vez mais comuns. Diante desse cenário, preciso fazer um apelo. A união da bancada federal, dos deputados estaduais e governador pode ajudar a salvar muitas vidas. Proponho, portanto, um encontro de forças, de todos nós, em busca de um plano de ação possível, urgente, de recursos, equipamentos, estrutura, proteção dos trabalhadores da saúde e todas as ações que possam diminuir o sofrimento da nossa gente. Um verdadeiro pacto pela vida. Caro governador Wilson, prezado presidente Josué, estou aqui, estendendo as minhas mãos e a minha capacidade de trabalho. Sei que vocês são bons homens. Vamos transpor as diferenças e lutar juntos. Estou aqui e sei que muitos estarão também, juntos, ao lado do nosso povo nessa batalha. Aproveito também para chamar todos os prefeitos, os demais poderes e órgãos e a imprensa para comporem esse pacto contra o inimigo comum, que é o coronavírus, e os efeitos sanitários, econômicos e sociais decorrentes dele. Tudo indica que maio será o mês do pico de contaminação. Por isso mesmo, precisaremos do melhor de todos nós. As diferenças que porventura existam entre nós e sejam intransponíveis podem ficar para depois. Agora é hora de juntos ajudarmos a salvar todas as vidas possíveis. Nosso desejo de servir o Amazonas certamente é muito maior. O Amazonas precisa de nós. Brasília, 30 de abril de 2020, deputado Marcelo Ramos, PL Amazonas.